Fala pessoal, tá começando mais um Soda Pop com vídeo react aqui no canal, porque saiu o trailer oficial de Thor Amor e Trovão. Já tinha saído anteriormente um teaser trailer, mas agora saiu o trailer oficial e eu vou conferir aqui com vocês. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, deixa seu like no vídeo que ajuda pra caramba no nosso engajamento e ativa aqui embaixo o botão do sininho pra você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo, vídeo react aqui no canal, tá certo? Então agora vamos conferir juntos esse trailer. Eu vou pausando pra gente poder comentar e também pra não dar problema de direito autoral. Então vamos nessa, valendo! Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do pequeno espacial Thor Podinson. Eu acho que eu vou parar aqui um instante pra comentar. Ele falou Thor Odin-san? Esse filme vai ser uma comédia. Vamos continuar. Um homem qualquer. Ele era um deus. Depois de salvar o planeta Terra 500 vezes, o Thor partiu em uma nova jornada. 500 vezes. Ele entrou em forma, passou de corpão de pai pra corpão de Deus. Parei aqui mais uma vez. Não dá, gente. Já começa muito engraçado. Corpão de pai pra corpão de Deus. Então já sentiu que o tom do filme vai ser um negócio muito zoado. Mas eu acho que esse é um caminho que está dando muito certo pro Thor nos cinemas. E, assim, eu não gostei do Thor Ragnarok. Não sou fã daquele filme. Mas eu sei que a galera gosta bastante daquele filme. E eu acho que Amor e Trovão vai pelo mesmo caminho. Então vamos continuar. E depois disso tudo... Me unir! Ele reclamou seu título... De primeiro e único Thor. Aí, é nada forte, mano. Jim! 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 Vou parar aqui pra comentar. Nathalie Portman de Thor tá... Tá muito bonita, gente. Ah, tá gata. Tá gata. A mulher tá mandando muito bem. Assim, é trailer. Não dá pra tirar uma conclusão. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que ela vai mandar bem. Tô sentindo firmeza. Vou continuar. Quatro anos? Oito anos, sete meses e seis dias, mais ou menos. Ainda... Gravou até a data. Tempo. Tá bom. Os deuses só se preocupam com ele. Vou parar aqui pra comentar da nossa também querida Tessa Thompson, acho que é o nome da atriz, que tá de volta aí, a nossa Valkyria, marcando aí presença no filme. Ainda não vi sinal dos Guardiões da Galáxia. Pelo menos eu não enxerguei aqui. Deixa eu ver. Deve aparecer ainda. Vamos lá. Os mesmos. Então, essa é a minha promessa. Os deuses morrerão. Esse aí é o vilão. Em julho. Eu só queria dizer que foi muito impressionante o que você fez. Uau! Parei. Olha só. Esses dois aqui juntos. Assim... Pô. Vai ser legal de ver, gente. Vai ser muito legal. Eu não conheço nada da versão feminina do Thor, né? Que é a Jenny. Eu não sei nada dela dos quadrinhos. Porque eu não acompanhei... Na verdade, eu nunca acompanhei nada, assim, especificamente do Thor nos quadrinhos. Então, assim... Tem algumas coisas que eu sei por alto. Mas em relação a Jenny, não sei nada. Então, tô curioso pra ver como é que vai ser a introdução dela nesse filme. Vamos lá. Esse foi o meu primeiro vilão. Nunca vai esquecer do seu primeiro. A Indireta. Você não é como os outros deuses que eu matei. Olha. Aí eles fazem de novo. Aí o nosso Drax e a irmã... A irmã da Gamora, é isso. Marcando presença. Mas Gamora que é bom nada, né? Até agora não apareceu, não. Vamos lá. Vamos continuar aqui pra finalizar. Eu tenho que parar aqui só pra comentar que a estética do filme, né? É diferente, em parte, ao Ragnarok. Mas também vai por esse mesmo caminho, não só no tom, na atmosfera do filme, no toque mais cômico, mas as cores vibrantes, né? Aquele colorido que o Ragnarok tinha, o Amor e Trovão também vai ter. É claro, do seu próprio jeito, mas dá pra ver aí que vai pelo mesmo caminho, sim. Vamos lá. E... Estalou muito forte, droga! Estalou muito forte, droga! Deu uma empolgada. Eu gostei do que eu vi. É... Nesse trailer não apareceu o Senhor das Estrelas, né? Não apareceu o Quill. É Quill que fala. Só o Drax e a irmã da Gamora. É claro, dá pra ver que eles estão escondendo muita coisa sobre esse filme. Dá pra notar isso pelo teaser trailer, por esse trailer. Eu tô sentindo que eles estão aí fazendo muito mistério. E que façam mesmo, né? Pra que a gente possa ser surpreendido quando for ao cinema. Então é isso, gente. Eu gostei do trailer. Achei que vendeu bem o filme. Mas vamos ter que aguardar para ver se vai realmente ser tudo isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso react do Thor Amor e Trovão trailer oficial. Se gostou do nosso vídeo, deixa seu like pra ajudar a gente. Pra dar aquela moral. Se inscreva no canal pra ajudar a gente a bater a marca dos 2 mil inscritos. E é isso. Até a próxima com mais Sola Pop. Yeah!